Música Nossa Senhora do Cerrado Protetora dos pedestres Que atravessa o rei chão Às seis horas da tarde Fazer com que eu chegue Salvo e salvo Na casa da Noelia Fazer com que eu chegue Salvo e salvo Na casa da Noelia No, 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 no Mais uma No, 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 no Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres Que atravessa o fechão, às seis horas da tarde Fazer o que eu chegue, são e salvo, na casa da Noé Mais uma Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres Que atravessa o rei chão Às seis horas da tarde Fazer o que eu achei que são E salvo na casa da Noelia Fazer o que eu achei que são E salvo na casa da Noelia No, 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 no No, 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 no